Eu fiz o Zaurinha Garcia em 2009, depois eu fiz Fame, eu acho que foi em 2012, 2013. Foi uma experiência incrível, né? Eu já trabalho nesse meio de musicais há muito tempo, até porque eu gosto muito, né? Eu adoro, eu acho lindo, assim, poético, sei lá. É um universo que quando a gente senta ali pra assistir o musical, a gente sai geralmente desse musical encantado, né? E vendo isso, a gente traz muitos musicais de fora, só que somos brasileiros, gente. Nosso povo tem pessoas, tem personalidades, assim, geniais, né? Cantores geniais, histórias geniais. E eu trago uma grande história da Zaurinha Garcia, que foi a grande rainha do rádio, considerada personalíssima, né? Edith Piaf brasileira. E a gente já montou esse espetáculo outras vezes, há muito tempo. Aí viemos alterando o texto, Júlio Fischer arrebentando no texto. E hoje a gente chegou num momento, assim, decisivo. Temos um espetáculo lindo, fechado, com três grandes protagonistas fazendo a Zaurinha. Rosa Maria Mortinho, com o fio condutor dessa história. Depois entra Chiara Sasso, contando a fase inicial dessa personagem. E a Soraya Ravel, fazendo a idade da personagem mais madura. Então, temos aí três protagonistas de muito peso. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse musical, que estreia dia 26 do sete, no Oi Casa Grande, lá no Rio de Janeiro. Então, corre lá, garante seu ingresso, e a gente vai estar lá te esperando. A direção artística é minha e do Rico Garcia, que é neto da Zaurinha Garcia. E a direção de atores é da Jaqueline Lohance, que é... Ela dispensa comentários, né? É a Jaqueline. É a Jaqueline Lohance.